Nada é tão ruim que não possa piorar, torcedor colorado. Rafael Borré teve diagnosticado uma lesão no posterior da coxa. Desfalca o Inter Nacional por quatro semanas, ou seja, desfalca o Inter por um mês. Por si só, esse já é um grande desfalque. Porque mesmo tendo a dupla Borré e Valencia, o Inter não está conseguindo marcar gols. Não consegue fazer pelo menos dois gols por jogo há um bom tempo. Agora imagina sem o Borré. E te digo mais, imagina também sem o Ener Valencia. Isso porque, assim como o Borré hoje teve a lesão confirmada, e já desfalca o Inter a partir dessa partida de domingo contra o Atlético Paranaense, o Ener Valencia também não treinou no campo. Ele também não treinou com o restante da equipe. Foi treinar na academia para controle de carga física. Então, neste último treino, antes da partida contra o Atlético Paranaense, o Inter não contou com a sua dupla milionária de ataque, com dois dos maiores salários da equipe. Borré, lesionado, e Valencia treinando na academia. E torcedor colorado. Isso é extremamente preocupante. Porque o Inter pode não ter, nesta partida de domingo, nem Borré, obviamente já confirmado, e nem Valencia. Pode ter como opções, caso isso ocorra, o Wesley, o Wanderson, que está voltando agora de um desgaste, que a gente nem sabe se realmente está bem fisicamente, e o Luka. Em um momento em que o Inter é 16º colocado no Campeonato Brasileiro. Claro, sempre bom a gente reforçar. Com cinco jogos a menos do que a maioria dos times, tem 15 pontos disputados a menos do que a maioria dos times. Mas mesmo assim, em um momento em que o Inter está ali, na beira do abismo, na beira da zona de rebaixamento. E eu sei que tem muitas críticas em cima do Valencia, tem muitas críticas em cima do Borré, justamente por tudo o que o torcedor espera deles. Afinal, são jogadores de renome, são jogadores que já mostraram bom futebol e outros clubes, e no caso do Valencia, inclusive no Internacional. Mas goste ou não, o Valencia é o artilheiro do Inter nessa temporada. Novamente. O Borré, desde que chegou, demorou um pouco para se adaptar, mas antes da Copa América, estava empilhando gols no Internacional, começou a fazer gols no Internacional, e agora, depois que voltou, também já marcou gol com a camisa do Inter. Então, assim, perder essa dupla tão importante, essa dupla milionária, como eu digo, é extremamente preocupante. Ainda mais no momento atual do Internacional. E mais, junta isso a tantas outras lesões que o Inter vem enfrentando, e que tem me causado muita estranheza. O Fernando está voltando agora, mas não deve ficar à disposição. O Thiago Maia também, até há pouco tempo, estava ali lesionado, não voltou ainda. Enfim, nós temos diversos desfalques, e isso é preocupante para um time que, neste momento, embora tenha cinco jogos a menos, na pontuação, está lutando contra o rebaixamento. Então, me preocupa muito. Me preocupa muito essa situação, e a Bruxa parece que nunca para de estar à solta no Internacional. Lesão confirmada do Borré, e o Valência treinando na academia, no último treino antes da partida, contra o Atlético Paranaense. E, aliás, eu procurei a definição de treinamento de carga física na academia, para não te trazer nada errado. Então, vou ler para ti o que diz aqui, tá? Que diz o seguinte, o objetivo de realizar tratamento de controle de carga no futebol está em expor os atletas à carga de treino que possam aumentar seu estado de fitness, ou seja, melhorar a forma física. Além disso, reduzir as chances de sofrer com a fadiga excessiva, no qual poderia acarretar numa lesão. Então, se o Valência está treinando na academia, passando por esse tipo de coisa, é porque o Inter já notou que há um problema físico nele. Já notou que há uma possibilidade, há uma fadiga, há uma possibilidade de uma lesão, em um momento em que o Inter já não pode contar com o Borré. Então, a situação é bem preocupante. E após as saídas de Maurício, Arangues e, mais recentemente, o Bustos, agora o Lucas Collar, lá do Voz do Gigante, trouxe a informação de que o Corinthians procurou Alain Patrick, que tem interesse no meio campista do Internacional, que até o ano passado era um dos melhores jogadores do time, neste ano realmente está fazendo um ano muito abaixo e agora está lesionado. Eu fui atrás para confirmar essa informação e eu vou te trazer aqui o que eu consegui confirmar. Pela parte do Internacional, internamente me negam. Dizem que o clube não foi procurado. Se alguém foi procurado, foi o próprio jogador. Mas para o Inter não chegou absolutamente nada até o momento. Por parte do staff, por parte do empresário e do atleta, eu não consegui nenhuma confirmação, não consegui nenhuma resposta. E agora por parte do Corinthians. Não consegui resposta por parte dos dirigentes do Corinthians, mas conversei com setoristas da equipe corintiana. Setoristas, jornalistas, que estão diariamente por lá. E o que me foi dito foi o seguinte, que o Corinthians já teve interesse no Alain Patrick em outro momento, quando inclusive também queria o Maurício, quando o Maurício ainda estava no Internacional, obviamente antes de se transferir para o Palmeiras. Então que sim, o Corinthians já teve este interesse no meio campista do Internacional, como foi divulgado na época. Mas que, para eles, que cobrem o dia a dia da equipe paulista, neste momento, não há absolutamente nada. Segundo eles, não há nenhuma informação de nova procura do Corinthians pelo Alain Patrick. Então foi isso que eu consegui confirmar até este momento. Por parte do Internacional, o clube não foi procurado, não chegou sequer sondagem atual pelo Alain Patrick e por parte de colegas que cobram o dia a dia do Corinthians, também dizem que por lá não tem absolutamente nada. E vamos lá. O Alain Patrick, obviamente, não faz um bom ano de 2024, a gente sabe disso e eu já falei sobre isso por aqui muitas vezes. Que ele, inclusive, é uma das referências técnicas do time e o único armador de verdade do Internacional. E quando ele não vai bem, o Inter perde todo o seu poder de criação. Mas não deixa de ser um jogador importante. E ao meu ver, se o Inter realmente perder o Alain Patrick, negociar o Alain Patrick com qualquer equipe do futebol nacional, vai estar dando um tiro no pé. Porque um jogador que embora viva uma má fase e não esteja no seu melhor momento, tem muita qualidade. E mais, é o único armador do Internacional. Então, espero de verdade que não se concretize essa informação do interesse, que não se concretize qualquer negociação do Alain Patrick neste momento, até porque o Inter não tem ninguém altura para o lugar. Não tem uma peça de reposição. Está testando o Gabriel Carvalho, o guri está bem, mas ainda é um jovem. Ainda tem que se provar, tem 16 anos de idade. Mas, enfim, esta informação que eu tenho em relação a uma possível saída, a um possível interesse do Corinthians no jogador do Internacional. E, por último, eu quero falar contigo sobre Depena. Sim, Depena, que atualmente está no Bahia, que, ao meu ver, saiu do Inter de uma maneira que não foi bacana e não por parte do jogador, mas por parte do Internacional, como o Inter lidou com a situação dele. E também do Gabriel Rufi Rufi, que está emprestado para o Atlético Paranaense. porque, assim, o Depena foi peça importante na chegada do novo zagueiro do Internacional, do Agostinho Rojal. É isso mesmo. O novo zagueiro colorado deu uma entrevista para o canal do Inter e disse o seguinte, que antes de vir para o clube, antes de aceitar a proposta do Inter, ele conversou com o Rocher, que está no Internacional, e também com o Depena. Ou seja, os seus dois compatriotas uruguaios. E que tanto o Rocher quanto o Depena, que saiu daquela maneira daqui, que foi tratado daquela maneira aqui, disseram maravilhas sobre o Internacional. Ou seja, mesmo após tudo, a maneira que lidaram com a situação do jogador, o jogador foi lá e fez aquela política de boa vizinhança com o Internacional, recomendou o clube e, segundo o novo zagueiro do Inter, disse maravilhas em relação ao Internacional. Então foi bacana. O Depena fez sua parte e ajudou diretamente, digamos assim, embora não financeiramente, na contratação do novo zagueiro colorado. Ele poderia muito bem falar mal do clube pela maneira que lidaram com ele, que ao meu ver não foi correta. Poderia queimar o clube por alguma mágoa, mas não. Foi profissional e mais. Foi um enorme ser humano como sempre foi por aqui e falou bem do clube, falou bem do Inter, recomendou que o jogador aceitasse a proposta colorada. Mas enfim, essas são as informações desse vídeo e agora eu quero a tua opinião por aqui. O que que tu tá achando da preparação física do Internacional? Dessa situação envolvendo todas essas lesões? Te preocupa? Também pra ti, como tá parecendo pra mim, tem alguma coisa muito errada acontecendo? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. Isso tu é colorado? Gosta sempre muito bem informado? Não conhecia o canal? Tô a primeira vez por aqui? Já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa a notificação do sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!